Meus cumprimentos, é um prazer estar com vocês em comunhão para tratarmos do tema Viver em Sociedade à Luz da Doutrina Espírita. Sou Maria do Carmo Marcones Pereira e trabalho para o Centro Espírito União. Que Jesus esteja conosco. O que são as leis morais? Onde podem ser encontradas e qual seria a finalidade dessas leis? As leis morais seriam as leis da natureza, criadas por Deus, perfeitas, imutáveis e eternas como Ele. A finalidade das leis naturais ou morais é a nossa autopreservação e a manutenção da existência do ser humano enquanto espécie, nos impedindo de destruir a nossa própria vida e a de outros seres. As leis morais se encontram na natureza e podem facilmente ser observadas em toda a obra do Criador. Também estão gravadas na nossa consciência pela divindade que existe em nós a nos intuir no bem. Na codificação espírita, as leis morais são abordadas especificamente no livro terceiro de O Livro dos Espíritos. O que acontece quando nos afastamos dessas leis morais ou naturais? Ao nos afastar dessas leis ficamos infelizes, desajustados, insatisfeitos e distantes da plenitude. As leis morais ou naturais são a verdade a nos indicar o caminho no bem. Ou seja, o que devemos ou não devemos fazer para nos mantermos felizes o maior tempo possível no plano material. A verdade é como a luz, a qual precisamos nos adaptar a ela pouco a pouco para não nos cegar ao sair da escuridão da ignorância. Por que é preciso estar em contato com o outro? A vida social é da natureza humana? Procuramos a vida em sociedade por instinto e está na natureza humana a vida social. Não possuímos sozinhos todas as faculdades e a ajuda mútua nos leva ao progresso por meio da interação e da união social. Nos tornamos fortes justamente por essa capacidade de dividir com o grupo as tarefas, de nos completar e por nos especializar em algo. Sozinhos não conhecemos tudo e ninguém é tão sabido que não tem o que aprender e tão desprovido de conhecimento que não tem o que ensinar. A vida social é o contrário do egoísmo. A Bíblia registra a lei de sociedade logo em seu primeiro livro, na Gênesis capítulo 2, versículo 18, onde ela coloca O homem não nasceu para viver só. E também o maior mandamento de Jesus, que resume toda a lei e os profetas, registra Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ao responderem sobre a necessidade da vida social, os espíritos se utilizam de um adverbo taxativo. Certamente, respondem os espíritos, certamente é necessária a vida social. A razão nos indica que está na nossa natureza a vida social, pelo próprio modo de funcionar do nosso ser. Possuímos faculdades específicas para esse fim, como por exemplo, a nossa habilidade de comunicação falada e escrita. Além disso, em sociedade, significa, além de tudo, sobreviver. Ou a gente vive em grupo ou desaparece. Somos poucos privilegiados pela natureza em termos de defesa e ataque. Nossa velocidade, nossa pele não é tão dura, nossa força e resistência perto de outras espécies é hilária. Qualquer jagatirica nos abate, por exemplo, com um tapa e um cachorro mais raivoso pode ganhar de qualquer ser humano mais saudável. Então, percebemos que viver sozinhos traria riscos muito grandes. Outra evidência da necessidade da vida em sociedade para nós humanos é a nossa capacidade infinita de adaptação. Nós nos adaptamos a todas as superfícies e condições de vida na Terra. Os outros seres vivos só conseguem sobreviver em determinadas condições de temperatura e pressão atmosférica. Um urso polar, por exemplo, se retirado daquele ambiente e colocado na floresta amazônica não sobrevive. E o mesmo acontece com um pássaro de um clima tropical se colocado em uma geleira. Já o ser humano se adapta amplamente e se ajusta. Nós podemos até estranhar em determinado momento essa alteração de meio. Mas rapidamente nós vamos nos adaptar, abrir novos horizontes e isso não vai fazer com que um conflito na nossa civilização a faça perecer. Porém, justamente essa complexidade neurológica do ser humano faz com que o bebê humano seja também um dos mais frágeis se comparados a outras espécies. Uma girafa, um potrinho, por exemplo, ao nascer nas primeiras horas de vida, consegue executar todas as tarefas que muitas vezes ele vai executar a vida toda. Porque ele tem uma condição cerebral mais simples. E justamente por esse motivo, nós também temos uma necessidade maior do outro para nos proteger nos primeiros anos de vida. Nós precisamos do pai, da mãe, do cuidador para que possamos estar seguros em muito mais tempo do que um animal qualquer. Assim, procuramos a sociedade por instinto natural. Fomos feitos para conviver, estar juntos e agregar. Essas são as nossas maiores evidências da vida em sociedade, na humanidade. Qual o conceito de sociedade? De uma forma bem simples, sociedade é uma união de esforços ou de pessoas com um fim específico, um objetivo comum. Estamos inseridos, assim, em várias esferas de convivência que ligam as nossas conquistas materiais e morais. Essas esferas de convivência seriam, por exemplo, o núcleo familiar, que são os parentes, marido, esposa, filhos, avós. A família mais distante, tios, cunhados, primos e primas, que se reúnem em momentos de alegria, de tristeza, festas, funerais, momentos de doença, finais de semana. Ou seja, todas essas pessoas estão em nossas vidas. Também temos os núcleos de morada, onde temos os vizinhos, no condomínio, no hall, o síndico. Temos os grupos religiosos, as escolas, o trabalho profissional, a academia, o parque. Também temos os prestadores de serviços em mercados, trabalhadores domésticos, na reforma do nosso imóvel. Todos esses locais são as chamadas esferas de convivência. Nesse sentido, existe a sociedade familiar, a sociedade religiosa, a comercial, a sociedade empresarial e até a sociedade futebolística, por exemplo. Somos cidadãos do mundo, do universo e dos múltiplos universos, aprendendo a compartilhar nossas conquistas individuais com o coletivo. Esse é basicamente o conceito de sociedade. Podemos ter uma vida de isolamento? Como vimos, sempre que tentamos nos furtar das leis morais e naturais, no caso específico da lei de sociedade, quando nos afastamos ao convívio do semelhante, em regra, adoecemos psiquicamente. Um indivíduo, por exemplo, que está submetido a uma situação em um presídio, uma situação de detenção, ele muitas vezes é colocado por uma questão de punição e uma solitária, mas até isso há um limite. Ele não pode ficar lá mais do que 30 dias, por exemplo, porque até naquele ambiente hostil é nocivo psiquicamente para aquele ser, para aquele indivíduo ficar isolado. Isso ocorre porque sozinhos ficamos mais embrutecidos e debilitados pelo fortalecimento do egoísmo. As relações sociais nos fornecem a possibilidade de fazer o bem e cumprir a lei do progresso. Sozinhos não somos úteis a ninguém. O meu eu se forma lentamente a partir do contato com o outro, de convenções sociais, opiniões, e nesse exercício de afastar-se de si para estar com o outro, vamos sendo moldados pelo convívio, e muitas vezes sentindo essa insatisfação. O problema é que temos de viver junto com quem pensa igual e com quem pensa diferente, com quem eu gosto e com quem eu não gosto, com todo mundo. O sol nasce para todos, nasce para os justos e os injustos. E esse esforço para conviver com o outro é o maior desafio do ser humano, porque é preciso harmonizar o meu eu com o outro, para progredirmos juntos. Agora, o que é nocivo e é condenado de fato é o isolamento absoluto, e não as situações de isolamento relativo ou temporário, como, por exemplo, nas hipóteses de manutenção de saúde pública, como vivemos recentemente em pandemia, ou o isolamento para a prestação de serviço à sociedade de um cientista que precisa se isolar para mergulhar em uma situação peculiar, em um retiro, para uma tranquilidade que reclamam certos trabalhos, ou aqueles que fogem ao mundo para se voltar ao alívio dos sofredores, por exemplo. Esses, na verdade, eles trabalham para a sociedade e não se isolam em razões egoísticas, né? Por isso, nesses casos específicos, eles têm um duplo mérito por cumprirem, assim, a lei do trabalho. Alguns defendem a vida solitária, questionam os laços de família e as uniões conjugais ao fundamento de que os animais não reconhecem os pais quando adultos. Isso é correto? A união permanente dos seres aos pares é considerada um progresso na marcha da humanidade. A abolição dos laços familiares nos colocaria abaixo dos animais mais primitivos. Comparar os seres humanos aos animais nesses aspectos não é adequado, porque temos destinação diversa dos animais, que têm necessidades físicas e instintivas. Mas a espécie humana possui necessidade de moral e de progresso. Os laços de família estreitam os laços sociais. A parentela está baseada em afeições anteriores, afetos harmônicos e desarmônicos que se reúnem por sintonia. Jesus, inclusive, elastece os laços de família para além dos núcleos sanguíneos, questionando a multidão ao ensinar que todo aquele que faz a vontade de Deus deve ser considerado nosso irmão, irmã, pai ou mãe. Relaxar os laços de família seria fortalecer o egoísmo. Como buscar o equilíbrio entre o isolamento e o recolhimento necessário? Às vezes, a existência nos pesa. E mesmo por algum tempo, temos vontade e necessidade de nos isolar, descansar, tirar umas férias das pessoas, das inúmeras tarefas e papéis sociais que assumimos. O indivíduo moderno precisa dos outros, mas também do seu distanciamento para se encontrar, olhar para si, refletir, se autoconhecer. Aqui é importante, então, fazermos uma distinção entre dois conceitos que parecem semelhantes, que seria a solidão e a solitude, mas são muito diferentes. Por exemplo, a solidão seria esse estado de isolamento involuntário, imposto, incômodo e usado muitas vezes como castigo ou punição, como eu citei, por exemplo, no caso da solitária nas prisões. Já a solitude é um isolamento voluntário, ele é positivo, um estado passageiro que independe da aprovação do outro. A solidão, por sua vez, é uma condição associada à dor, à tristeza, ao sentimento de vazio, de querer a companhia de outras pessoas, mas não poder ter. Já a solitude é uma escolha, o ser está só e feliz com essa escolha. Fortalece a sua autoconfiança, o auto-amor, é uma forma de se conectar consigo. A solidão, muitas vezes, é utilizada como um gatilho para fugas, distúrbios mentais, associado à perda de algo ou de alguém, que sente-se muitas vezes sozinho, mesmo na presença de muitas pessoas. Já a solitude é aquela opção por momentos de reclusão e crescimento espiritual, facilita a meditação, a oração, a fluidez da imaginação e da criatividade. Como treinar e aprimorar a convivência com o outro para o aprendizado e o progresso? Precisamos exercitar as virtudes da convivência. Ter sensibilidade para perceber que, embora tenhamos um amigo, um familiar, o outro tem também uma individualidade, uma privacidade que precisa ser respeitada. Não podemos invadir a consciência alheia e definir o comportamento do outro pelo nosso, julgando o que pensam, o que fazem as outras pessoas. É preciso ajudar quando o outro quer receber essa ajuda. Jesus não entra sem ser convidado. Nesse sentido, temos um ditado que diz assim, Seja amigo do seu vizinho, mas não derrubeis um muro que separa as duas moradas. Calil Gibran também nos traz, Cantai e dançai juntos, e sede alegres, mas deixai cada um de vós estar sozinho. E viveis juntos, mas não vos aconchegueis em demasia. Pois a coluna do templo ergue-se separadamente, e o carvalho e o cipestre não crescem à sombra um do outro. Isso é sensibilidade. Cada um tem um olhar diferente sobre a mesma situação. Até na forma de falar devemos ser cautelosos, praticarmos a comunicação não violenta. Quando eu digo, por exemplo, discordo, eu já lanço um cabo de guerra naquele diálogo. Agora, quando eu digo pensa de maneira diferente, eu convido sim a pessoa ao diálogo. Que é um espaço de construção de ideias, e não pressupõe o convencimento, mas voltado para uma troca, um consenso. É diferente da cultura do debate, que pressupõe vitória e derrota. Todos temos a aprender uns com os outros. A solidariedade é um dever do ser e decorre da lei da sociedade? Sim. É inútil e até infantil tentar pretender que nunca haja uma discussão, um pensamento diferente. Mas precisamos que isso seja uniformizado sempre em um clima de respeito. A força de uma sociedade nasce justamente da diferença. Buscar o que existe de positivo no outro e admirável no diferente de mim, especialmente porque não somos perfeitos. E o convívio equilibrado revela que há algo bom em cada um de nós. É importante exercitarmos também a compaixão e não tentar construir uma paz artificial, nos afastando das pessoas que a nós são inconvenientes. Precisamos nos considerar como irmãos, com bondade e generosidade. Porque quando alguém cai, todos caímos juntos. E quando um se eleva, a terra toda se eleva também. Que Jesus esteja conosco, milsoando e harmonizando nessa convivência, para que possamos juntos, cada dia mais, crescermos e nos aproximar dele. Legenda Adriana Zanotto